Olá meninas, olá meninos, tudo bem com vocês? Tudo ótimo comigo também, que bom estar aqui hoje para mais esse vídeo. E hoje a gente vai falar do que? Nós vamos falar dos óleos essenciais e os óleos vegetais. Tanto para a linha de massagem, quanto para a linha de tratamento. Eu vou explicar um apanhado geral sobre esses óleos, vou falar um pouquinho de alguns que eu tenho aqui. E aí, dúvidas, comentários, vocês deixem aqui embaixo. Mas antes de começar, a gente vai dar uma olhadinha na nossa vinheta. Vamos começar então? Vamos falar um pouquinho dos óleos? Gente, tem muita gente que tem dúvidas sobre os óleos essenciais, como utilizar, o que são os óleos carreadores, o porquê utilizar o óleo carreador e quais os resultados que eu tenho. Tudo isso vai depender daquilo que você quer fazer. Por exemplo, se eu tenho ali um problema de cicatrização, eu quero um óleo que ele seja bactericida, que ele seja cicatrizante, que ele tenha uma ação mais revigorante, depende ali do que você quer atingir. Eu trabalho com alguns óleos, esses são os essenciais. Esse daqui, por exemplo, é lavanda. Eu tenho aqui o de melaleuca e eu tenho aqui o de alecrim. A gente sabe que o nosso óleo de alecrim, ele é muito utilizado, tanto na parte de difusor, na hora de você fazer uma inalação, por exemplo, para você poder estar melhorando toda a parte do sinusite, toda a região aqui facial, quando o ar está muito seco, para a gente poder conseguir respirar melhor. Ele é incrível e assim dá resultados fantásticos. Só que eu posso utilizar ele puro? Não, a gente não pode utilizar puro. Então, o que a gente utiliza para ajudar, para ser ali um coadjuvante, para a gente ter uma melhor ação nesse óleo, né? Principalmente se a gente for utilizar na nossa pele. A gente vai utilizar de 3 a 5 gotas, né? Com óleo carreador ali 10 ml e vamos obter o resultado que a gente quer. Quais são os óleos carreadores que a gente pode utilizar, por exemplo? Eu tenho aqui o óleo semente de uva. Ele é um óleo vegetal puro, 100% vegetal. Então, ele é prensado a frio. Eu tenho também aqui o óleo vegetal prensado a frio rosa mosqueta, que também é um óleo vegetal que vai poder ser utilizado como carreador. Eu tenho também o nosso óleo vegetal de amêndoa doce. Então, o que é bom? A gente ter alguns diferentes, porque tem pessoas, ah, eu não gosto do cheiro do óleo de amêndoa, não é agradável. Outra pessoa não gosta muito do óleo de semente de uva. Apesar que esses óleos da Dermare, ele tem um cheirinho assim, muito sutil. Ele não tem aquele cheiro forte, né? Onde a gente acaba, muitas vezes, trabalhando ali a parte da aromoterapia. Porém, a gente tem aquela coisa suave. Aquela coisa assim, gostosa de sentir. Então, a Dermare, ela pensa em tudo isso. E não deixar aquele cheiro extremamente forte pra não desagradar. Então, é aquele cheiro gostoso de sentir. E a gente consegue trabalhar com os óleos carreadores. Os óleos carreadores, a gente sempre trabalha mais ou menos assim com a quantidade de 10 ml. 10 ml, coloca de 3 a 5 gotas, dependendo do óleo essencial. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ó. Tem o óleo de girassol, que é formidável, magnífico, que é ozonizado. E ele é 100% também vegetal. Ele tem oxigênio ativo. Olha que maravilha. Então, ele tem uma ação muito mais rápida quando é aplicado. Ele tem a função que ele é cicatrizante. Então, você pode aplicar ele em escaras. Pode aplicar na pele. Que tal uma pele com vermelhidão, com alergia. Com pessoas que têm psorias e utiliza muito óleo vegetal de girassol. E é fantástico o resultado. Pra melhorar ainda mais, eu posso, Neus, utilizar melaleuca? Não só pode, como deve. Então, o meu óleo de melaleuca, eu vou colocar pra 10 ml do óleo de girassol, 5 gotas do óleo de melaleuca. Ou então, tem uma outra opção que é bem legal, diluir de 1 a 3 gotas do óleo vegetal, pra cada 3 gotinhas do óleo essencial. Então, por exemplo, dá pra utilizar o de melaleuca, 3 a 5 gotas, em 20 ml desse óleo de girassol, por exemplo. Porque ele é bem concentrado. O óleo de melaleuca, ele é mais forte. Ele tem uma ação muito forte, muito cicatrizante, antifungicida. Então, ele é maravilhoso. Ele tem, assim, resultados incríveis. Pessoas, assim, que têm problema frequente, por exemplo, com candidíase. Se ela pegar uma bacia grande, colocar uma água morna, colocar ali 3 gotas de óleo de melaleuca e fizer um banho de assento, ela vai conseguir ter um controle maravilhoso da candidíase. Ela não vai ficar voltando por conta dessa questão de ser fungicida. Então, ele tem aspectos ali fundamentais, né, e é bom para a nossa saúde. Então, os óleos, eles estão, assim, de uma forma pra gente, pra gente poder utilizar de verdade, né, utilizar, assim, no dia a dia, pra benefício não só da nossa pele, mas pro nosso bem-estar e pra nossa saúde. Não só pra hidratação, né, porque muita gente pensa, ah, o óleo só serve pra hidratação. E não, a gente consegue, ali, tratar doenças através dos óleos, né, os óleos essenciais, os óleos vegetais, eles são excelentes pra nossa saúde e são, assim, muito utilizados. E a gente tem que aproveitar esses benefícios. São óleos naturais, são óleos bons que a gente tem que procurar, não são todas as marcas. Tem muito óleo aí que a gente, às vezes, compra utilizando e só tem essência. O óleo mesmo não tem, né, o que a gente realmente precisa do extrato, ali, do que realmente funciona a nossa pele, não tem. Então, é só isso que a gente tem que estar sempre atento. Eu confio, gosto da marca da Dermari, indico pra vocês, eu acho que vale muito a pena vocês estarem fazendo. Fazer uma massagem no pós-inflatório também fica bem legal, pra vocês trabalharem com esses óleos. Aí, eu já indico você fazer com um olhinho de lavanda, de repente, você coloca ali umas gotinhas do óleo de semente de uva, que é excelente pra pele, tem vitamina E. E a gente sabe que a vitamina E pra pele é maravilhosa, estimula ali o colágeno também. E a gente consegue sempre trazer benefícios pra pele da nossa cliente. Quem trabalha só com inflação, ela pode começar a agregar algumas massagens relaxantes, utilizando os óleos. E isso funciona super bem. Quem já trabalha com massagem, pode conhecer outros óleos e ir mais a fundo nisso, que é bem interessante pra trabalhar no dia a dia. E funciona muito bem também, tá? Então, fica aqui essa dica maravilhosa dos óleos. Não esqueça sempre de dosar 10ml pra 3 gotinhas, 20ml ali pra 5, 6 gotinhas. Ok, pode utilizar sem medo, que você vai ter o resultado realmente que você precisa, tá bom? Então, vamos lá? Deixa a curtida aí no canal, se você tá gostando do vídeo. Não esquece de se inscrever, se você não é inscrito. Eu espero com você com o maior carinho. Agradeço desde hoje já. Muito, muito, muito obrigada. Deus abençoe a todos e fiquem com ele, tá bom? Tchau. 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 Tchau.